A do melhor visitar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir com quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas e nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento Mas que momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Eu não queria ter você por um momento 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 Eu não queria ter você por um momento